Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu não poderia deixar de vir aqui falar dessa novidade pra vocês Que é simplesmente hoje, no dia que tá saindo esse vídeo, é o lançamento do Sleep Spray Já recebi aqui há um tempo, só pra vocês verem aqui, o negócio tava confidencial Literalmente eu abri a caixa e falei, opa, eu acho que eu não posso postar Tava, ó, lançamento, peraí, focou? Confidencial Sleep Spray, mano Te liga só, daí tinha uma cartinha aqui pro parceiro, pra gente não divulgar, né, e tudo mais Que é, assim, avisado, mas enfim, dizia como a gente tem que aplicar pra gente ir usando e dar o feedback Mano, isso eu achei muito legal que a OneZip trouxe, cara, mostrar pra vocês aqui, ó Mas antes, gente, antes, fortalece o canal, deixa teu like, se inscreve no canal E, obviamente, me segue no Instagram, aparecendo aqui, ó, arroba Rafa Nunes com SZ Eu acho que não tá aparecendo porque esse vídeo eu não vou editar, esse vídeo vai ser puramente o que vocês estão vendo aqui Mas é arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição, inclusive tem cupomzinho Rafa Nunes, garante aí um desconto, tanto nessa compra como em todo o site da OneZip, beleza? Mas, enfim, cara, eu amo as caixinhas deles, mano, é muito bonitinho, ó Por maiores que sejam os seus desafios, você precisa descansar Cara, eu sempre mando uns adesivinhos Cara, é muito fofo, meu Deus do céu Ó, if you love me, let me, se você me ama, me deixe dormir, poxa Cara, olha que coisinha fofa, mano, isso aqui eu vou colar na minha garrafinha d'água Daí tem aqui, ó, do not disturb, não, né, não, não incomode, não perturbe E IWS, top demais E isso que temos na caixinha Vamos lá Quero mostrar pra vocês, ó, esse é o produto lançamento da IWS Que que é o Sleep Spray, ó É um blend de óleos essenciais, né, mano Olha aí, ó, melatonina, óleo essencial de lavanda e botânicos Água funcional perfumada para travesseiros Aqui diz exatamente o que a gente precisa fazer, ó O Sleep Spray IWS É um blend funcional Deixa eu deixar aqui, se não vou focar no meu rosto Relaxante, que ajuda a melhorar a qualidade do seu sono de forma 100% natural Ó, fragrância relaxante Tem a melatonina tópica Óleo essencial de lavanda e botânicos E prepara o ambiente para o sono Cara, é simplesmente assim, ó Aqui é uma apresentação de quem ama no Sleep, né Conforto, bem-estar e tudo mais Você pode ler o QR Code ali Ó, gente Como usar, eu já vou dizer, ó Remova a tampa do seu Sleep Spray Boife de duas a quatro vezes do seu travesseiro antes de dormir Aproveite uma noite tranquila, mano Ó Deixa eu botar aqui Ah, é um produto, ó Muito bom falar Não tem química nenhuma Reciclável Crutely free E vegano, mano Beleza? E ele é esse produtinho aqui, ó Ainda tem a... Na embalagem como usar, ó Esse vocês vão pegar aí, ó Tem como eu li Modo de usar Esse é o nosso querido Sleep Spray, ó Você vai abrir aqui, ó Cara, o cheiro é maravilhoso, mano Maravilhoso No dia de hoje Tem a promoção Leve... Compre um Leve dois Sleep Spray Da One Sleep Já vou falar um pouquinho mais Mas não esquece o cuponzinho Rafa Nunes aí pra garantir Como é que vai ser usar? Ó Vou usar com o meu travesseiro Maravilhoso aqui, ó Pra vocês entenderem Você vai pegar... Mano, esse travesseiro aqui Eu já fiz unboxing Não durmo sem ele Preciso comprar Pra casa de mozão Inclusive, ele é muito bom Ó, você vai pegar aqui, ó Uma Duas Três Vou botar ali, ó Quatro Quatro borrifadas Deixa ali Agir por uns 15 minutos Daí você vai se deitar É o tempo que eu vou acabar esse vídeo Entendeu? Porque não vai ter edição Tá, moleque Enfim O cheiro já tá pelo quarto Você pode botar um pouquinho na coberta Cara Simplesmente Incrível O cheiro de lavanda Mano, né Um negócio forte Um negócio que realmente Me deixou relaxado, mano Você tá maluco Tô até arrepiado aqui, ó Com esse cheiro Enfim, gente Eu vou cortar aqui E vou mostrar um pouquinho mais Do site pra vocês Já estamos aqui, ó I Wanna Sleep, né É a promoção de lançamento Compre um leve 2 Sleep Spray da IWS Vamos lá Dá pra fazer até 4x sem juros Então, mano Só pega um Pra testar É muito bom E fica... Teu quarto fica perfumado, né, mano Isso aqui, querendo ou não Um cheirinho muito gostoso Ó, Sleep Spray IWS é um blend funcional relaxante Que te ajuda a melhorar A qualidade do seu sono De forma 100% natural E refrescante Muito mais do que uma Simples água perfumada O Sleep Spray Tem uma composição Que combina Óleos essenciais de lavanda E botânicos Além de melatonina Hormônio do sono Que em conjunto Agem de forma terapêutica Para promover um sono Mais tranquilo E reparador Então, o que que ele tem, mano? Ó, óleo essencial De lavanda e botânicos Fragrância relaxante Realmente é muito bom, mano Melatonina tópica Prepara o ambiente para o sono Ali diz que em 15 minutos, mano Pode deitar Ai, chego que tá arrepiado aqui, mano Já tô com sono A aplicação pode ser feita No ambiente ou em tecido Se é isso como cortinas Colchas, toalhas, mantas Ou seja, não é só pra travesseiro, né, mano Eles dizem que travesseiro Você pode botar no ambiente Em cobertas Cara, fica muito bom, velho Que cheiro Ó, 93% Dormiram melhor Prepara o ambiente Para o sono E melatonina tópica O que seria uma melatonina tópica, né? Inclusive, eu não sei Eu sei que é uma melatonina Mas tópica Esse produto oferece Diversos benefícios Para a saúde Especialmente Para o sono E bem-estar Sua capacidade de regular o sono O torna Uma escolha popular Para a melhor qualidade de vida E promover uma saúde Em geral Vamos usar, ó Basta aplicar nos tecidos Da sua cama Com fronhas, coxas Manta, cobertores Ou no ambiente Até 15 minutos Antes de deitar Permita-se sentir A fragrância relaxante Que prepara o ambiente Para uma noite tranquila De sono Realmente, mano Eu botei aqui Cara, tá muito bom Esse cheiro, velho Vocês não tem noção Ainda tá aqui, ó Temático IWS Vocês viram o que eu fiz? Ah, de nada Mas tá muito bom Quem usa, ama Cara, não tem o que falar Simplesmente incrível Muito bom Ó, melatonina tópica Seus benefícios Melatonina tópica Ajuda a regular os ciclos do sono Promovendo um descanso tranquilo E melhorando sua qualidade Com efeitos antioxidantes E anti-inflamatórios É uma opção atraente Para promover uma pele saudável E radiante Protegendo dos danos Radicais livres E anuzindo rugas E linhas de expressões Com o tempo Cara, tem tudo aqui, ó Satisfação garantida O que acontece Quando você dorme mal Mano Não tem o que falar Só que é um produto O Rafão tá usando Em conjunto, mano Com a melatonina líquida Que tá aqui do meu lado Ó, já deixei até Até no esquema, mano Deixa eu trocar a câmera aqui Inclusive Eu recomendo você pegar, mano Pega um lip spray Isso aqui, ó, mano Melatonina líquida Esse aqui é o novo saborzinho, mano Vai pegar ali, ó Não sei, você tá pegando Laranja com morango, mano É muito bom De melancia também Cara Sublingual Gotinha Um conjunto disso aqui Cara, tu vai acordar 100% Eu que tô fazendo Academia Tô dolorido Vou dormir Vou acordar com certeza Muito melhor Do que se eu não Tivesse feito tudo isso Então, gente Não esquece Tá em promoção Compre um leve Leve dois Sleep spray Da IWS Promoçãozinha Ainda usando o cupomzinho Rafa Nunes Você garante mais desconto Então tá esperando o que, papai? É isso Até cansei aqui, mano Esse cheirinho tá me dando sono Então, muito obrigado O travesseiro snow E um leve dois Sleep spray Lançamento É nóis Depois conta pro Rafa O que você achou Então, valeu Valeu E foi E foi